O querido ator Juliano Casarré encheu o coração dos fãs e familiares de alegria e mais tranquilidade. Após dar uma boa notícia sobre o estado de saúde de sua filha Maria Guilhermina, a pequena recém-nascida veio ao mundo com um probleminha no coração, que causava insuficiência cardíaca, e precisou passar por uma intervenção cirúrgica rapidamente. Após ficar dias na UTI, a bebê finalmente foi para o quarto do hospital junto com a mãe, informou Juliano, abre aspas, ela está se recuperando bem, Letícia está bem com a bebê e hoje, graças ao bom Deus, a todas as orações que vocês têm dedicado a Maria Guilhermina, nossa pequenina e a Letícia foram para o quarto do hospital, e saíram da UTI. Estamos bem felizes aqui em casa, comemorou o ator, que pede para que os seguidores continuem orando.